Exatamente, Márcia. O município de Tefé prorroga novamente o lockdown por mais sete dias. Já se foram, portanto, 14 dias de lockdown na cidade. O novo decreto é válido até o dia 31 de maio. Por aqui somente serviços essenciais que podem funcionar de 6 da manhã até às 15 horas. Depois bloqueio total de circulação de pessoas no município. Tefé é a terceira cidade depois da capital com o maior número de casos. Já são 1.322 confirmados, 19 internados e 50 óbitos. Portanto, Márcia, são essas informações aqui do município de Tefé. Eu volto com você ao estúdio.